Música A Secretaria Estadual de Saúde pretende cortar 20% dos seus contratos. Segundo o secretário Felipe Peixoto, o contingenciamento orçamentário do Estado de 400 milhões de reais para o exercício de 2015 vai fazer com que a pasta reveja prioridades na área da saúde. Nesta terça-feira, a Comissão de Saúde da Alerj recebeu o secretário estadual de Saúde Felipe Peixoto para uma reunião. Segundo Peixoto, o orçamento previsto para a secretaria este ano é de um pouco mais de 6 bilhões de reais. Uma parte desses recursos será investida na construção de novos hospitais como o de Oncologia em Nova Friburgo, o de Cardiologia em Queimados, o Hospital Geral da Baixada e o Rio Imagem 2 em Niterói. A secretaria pretende construir ainda um novo hospital Rocha Faria e um novo hospital Azevedo Lima, estes ainda sem recursos previstos. O secretário informou que o sistema de farmácias públicas, o Rio Farms, está sendo ampliado. Os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias já inauguraram suas unidades no começo do ano. Já os municípios de Niterói e São Gonçalo devem ter suas farmácias até o final deste ano. O atraso no repasse das UPAs de alguns municípios do Rio foi questionado na reunião. Segundo a deputada Ana Paula Rechuan, desde outubro do ano passado, algumas UPAs, como as do município de Resende, não recebem verba do governo do estado. O meu medo aí é a falha no atendimento, até porque a UPA hoje em Resende é responsável por mais ou menos a metade do atendimento, do primeiro atendimento, ou seja, e nós hoje enfrentamos lá ainda uma epidemia de dengue, então é um serviço que não pode parar. O secretário informou que o repasse dos pagamentos será regularizado. O governo do estado ajuda as UPAs com um valor maior do que está pactuado. O ministério repassa o valor de 500 mil reais. O governo do estado teria uma obrigação de repassar somente 25%, o que seria de 250 mil reais por UPA. O governo do estado repassa 400 mil reais. Nós temos alguns meses em atraso com os municípios, mas já estamos buscando a regulação desses pagamentos. O vice-presidente da Comissão de Saúde se mostrou preocupado com o fechamento de maternidades na Baixada Fluminense. Segundo o deputado doutor Deodalto, nos últimos 10 anos, 13 maternidades conveniadas ao estado foram fechadas. Dos 13 fechamentos da maternidade da Baixada, 80% foi maternidade privada conveniada ao SUS. Hoje, infelizmente, para um parto normal, essas maternidades estão recebendo 498 reais e as cesarianas 622 reais. É praticamente impossível hoje trocar um serviço com 8 anos de defasagem que não tem um reajuste na tabela SUS do governo federal. Sobre essa questão, o secretário informou que o estado está estudando a possibilidade de melhorar o cofinanciamento das maternidades conveniadas. São maternidades que atendem o baixo risco e essa maternidade precisa continuar funcionando. Em cima disso, estamos desenvolvendo um trabalho que a gente possa melhorar esse cofinanciamento, que os recursos repassados para as maternidades, que hoje recebem recursos SUS, possam ser aumentados. E para isso depende do cofinanciamento, em que a gente está fazendo o estudo, não tem condições de dar informação sobre que valores seriam esses, mas faz parte de uma ação que nós estamos desenvolvendo na secretaria. O presidente da Comissão de Saúde considerou importante a disponibilidade do secretário em prestar esclarecimentos aos parlamentares. O deputado Jair Bittencourt falou ainda sobre os próximos passos da comissão, que deve realizar vistorias em hospitais estaduais. O secretário demonstrou sensibilidade, conhecimento da pasta, foi questionado em muitos pontos e reconhece que a saúde em muitos aspectos não vai bem, mas pelo menos está tendo a boa vontade de comparecer, de admitir que há problemas e de estar trabalhando numa recuperação da saúde. Todos nós sabemos que é muito deficitário no Estado e temos certeza que apesar do pouco tempo, a saúde vai melhorar. Nós vamos visitar todos os hospitais, nós vamos visitar várias UPAs e já está marcado uma visita entre abril e maio ao Hospital Carlos Chagas e ao Hospital Getúlio Vargas, que são dois hospitais identificados com muitos problemas no atendimento. E vamos ter certeza, temos certeza que qualquer cidadão que demandar a Comissão de Saúde os problemas que têm acontecido, nós vamos acompanhar e fiscalizar cada unidade de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto